Emoção, mas o meu filho Há de coração Devo um pescoço numa favela Na carnaz e no campão É de cavalo grande O Odisse que é pidadão Deu a boca que a vez é peda do bairro Diz que não é de um recém-formado Não entende Vou esperar você ficar doente Canta, é de meu cafotrão Não sabe a hora de parar E vacina Onde é que eu vou dar na grana Noito, minha garapa, a ideia é rápida Mas só uma e pode rolar Mas sem arrastar Se arrastar, a favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Onde é que eu vou dar na grana E pode rolar Mas sem arrastar Se arrastar, a favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Onde é que eu vou dar na grana